Oiê! Esse que é a louca do Natal ataca novamente. E hoje vai ser uma coisa que eu amo fazer e que traz um resultado assim para sua mesa incrível. São as argolas de guardaná. Vou dando dicas, vou passando algumas ideias. Durante o decorrer não vai mal muito para a gente começar. Combinado? Eu vou precisar de oito argolas, porque eu vou fazer oito argolinhas em total. Essas argolas de cortina. A minha é até escura porque eu acho que é que vai ficar mais bonita aqui com o enfeitinho que eu escolhi. Pode ser de madeira? Pode ser de madeira. Pode ser de metal? Pode ser de metal. Tem uma argola que eu não gosto mais. Posso reaproveitar? Com certeza. A ideia é usar o que você já tem ou então algo que não fique muito custoso, que não saia muito caro, que são aí perto de propósito também. Dois rolos de fita. Essa aqui é uma fita que ela tem só quatro metros, se eu não me engano. Então eu preciso de quatro não. Dois metros e setenta. Eu sei que dá quatro aços de um tamanho bem legal. Então vou precisar de dois rolos e dois pacotes de enfeite com quatro cada um. Lembrando que a minha quantidade está sendo em função de oito argolas. Isso vai variar de acordo com o que você for fazer. Se é mais ou menos. E dependendo do enfeite que você escolher também. Se é unitário, se é por pacote, quantos vem nesse pacote. Aí depende do enfeite que você optou. E eu vou usar o lacre, que eu descobri que para fazer os laços os lacres são os melhores. E cola quente. Vou deixar separadinho. Já antecipei alguns laços aqui. Não vou mostrar o laço, porque tem no Instagram, que a filha vai colocar em algum lugar por aqui. Mas, pelo sim e pelo não, é arroba Leila Quero, tá? Mas eu quero mostrar um truque legal com a fita. Como eu falei, eu sei que ela vai me render quatro laços. Então o que eu vou fazer para os meus laços ficarem todos do mesmo tamanho? Vou desenrolar a fita inteira. Com cuidado, porque às vezes esse araminho aqui da borda costuma se soltar. Junto as duas pontas. E dobro no meio. Por quê? Assim eu vou ter quatro pedaços iguais. Quatro pedaços iguais, quatro laços iguais. Para a montagem do laço, não é nada muito diferente do que é feito com o feixe fácil. A única diferença é que eu vou usar o laque. Eu acho que na hora de colar na argola, ele facilita o meu trabalho. Como eu faço? Tudo. Linha de produção. Se eu vou fazer o laço, primeiro eu faço todos os laços. Aí depois eu deixo todos os enfeites preparados. Aí eu vou colando primeiro o laço, depois o enfeite. Mas isso vocês vão entendendo no decorrer. Laços prontos. Eu venho e corto aqui o lacrezinho. Aí como eu faço? Eu deixo os laços todos decorados. Peguei o meu enfeite. O meu é uma casinha. Por mais que eu já tenha a argola que eu vou usar na mesa principal, eu quis fazer uma para a mesa das crianças. E como a minha árvore daqui da cozinha está toda decorada com aquelas casinhas que nós fizemos aqui no canal, eu achei que esse fosse ficar super perfeito. O que eu fiz? Tirei a tampinha. Por mais que tenha um buraquinho, como ele é branquinho, acaba passando batido. Teve duas só que não está tão branquinho, mas ainda assim está com essa carinha de chaminé e ficou bem legal. Então não tem problema ficar sem esse acabamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui com a cola quente, passar na parte de trás do meu laço e encaixar a argola. E eu faço isso em todas as argolas primeiro. Algumas são necessárias segurar um tempinho para ela ficar na posição que eu quero, para não entortar. Outras eu consigo dar uma encaixada, ela mesma já está a terça só. Não é o caso dessa. Mas com as argolas coladas, nós partimos para o próximo passo. Laços colados, se ficou alguma sobra de fita, como essa pontinha, por exemplo, vir com a tesoura e aparar. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher a posição que eu vou colocar o meu enfeite. No caso aqui, eu estou querendo colocar ele em pezinho, mas eu poderia pôr deitado também sem problemas. Eu acho que deitado ia ficar lindo, mas eu queria ir em pé por causa do efeito no guardanapo. O que eu vou fazer então? Ajeitar aqui a posição que eu quero. Aí eu vou vir com a cola quente, vou passar no fundo aqui da minha... na base da minha casinha, sem preguiça, ó. Sem dó. Achar a frente do meu... da minha argola e apoiar. Vou apertar e vou segurar durante um tempo para que ela fixe bem. E isso eu vou repetir em todas as casinhas. Caso você opte por casinhas, igrejinhas, algum efeito mais estreito, assim como o meu, que vá ficar em pé, é interessante segurar um bom tempo para que ele grude no lugar, tá? Senão ele não para. Outro enfeite que aqui ia ficar muito fofo é aqueles biscoitinhos de gengibre. Eu cheguei a ver para comprar no... no Ali, na Shopee, nesses sites chineses, mas acabei não tendo coragem de comprar esse ano. Mas também seria uma excelente opção. De repente, não para esse ano, mas para o próximo, fica super charmoso. E todos os anos você tem aí argolas personalizadas. Com as minhas casinhas coladas, eu vi que ficou um acabamento feio aqui entre o laço e a casinha e a argola. O que eu fiz? Eu peguei alguns verdinhos que eu tinha, cortei alguns galhinhos e eu vou colar um verdinho aqui para esconder essa emenda, um na frente e um atrás. Eu até a início cheguei a olhar um piquezinho para comprar já com esse intuito. Só que o piquezinho que eu achei que ia ficar perfeito aqui estava R$7,90 cada um. Eu achei que era um investimento um pouquinho pesado. Pelo menos para este momento. Então, optei por fazer 100, mas chegando em casa aqui fazendo, eu vi a necessidade de colocar um acabamento. Então, estou colando só um verdinho mesmo. É uma gotinha de cola bem pequenininha e eu venho aqui com o galhinho que eu cortei e coloco em cima, só para esconder essa emenda e dar um acabamentinho mais charmoso. Vou repetir isso em todos e a minha argola está pronta. E ficou assim. Olha só que charme. Fala se não vai fazer aquele efeito super lindo na minha mesa de Natal. E para servir de inspiração, para trazer mais ideias, eu trouxe os outros modelos que eu tenho pronto. E o mais engraçado é que a maioria deles gira em torno do laço. Tem um laço pequenininho tanto na argola de plástico quanto na argolinha de metal. Esse passarinho aqui ele era um mini prendedor como esses aqui, que são prendedores atrás com um desenho na frente. Eu descolei e colei. Se eu não me engano, tem até vídeo no canal desse argol aqui. Tem essa de três gomos, o laço, com a fitinha caindo e um anjo no meio. Tem esses enfeitinhos de madeira que eu tirei o fiozinho de cima e só colei na cola quente. Esse é até legal, que são modelos diferentes. São quatro desenhos diferentes, mas que se compõem, porque todos têm a mesma linguagem. Então, mesmo sendo desenhos diferentes, eles ficam lindos a mesma. E esse que é estreou que eu vou usar esse ano, que só não tem vídeo no canal porque a pessoa fez em março. Então, estava um pouquinho precoce para gravar para o canal. Mas se vocês gostarem, deixem nos comentários. Eu quero porta guardanapo super cheião, cheio de enfeites diferentes, que eu prometo que eu trago ele aqui do jeitinho que ele está aqui e eu gravo para vocês. Esse aqui, ao invés de um enfeite, como eu fiz? Primeiro, eu passei uma cianinha atrás na argola, coloquei dois laços de cores diferentes, mas que se complementam, na estampa do laço vermelho eu tenho dourado, um pedacinho de festão, duas caixinhas de presente, duas bolinhas e um tamborzinho. Eram todos os enfeitinhos soltos que eu colei junto e olha como ele ficou encorpado e bonito. Mas, por enquanto, é só, né? Você já deve estar louca para ir atrás dos enfeites, inclusive aqueles que, de repente, você tem na sua casa que deve ter dado aquele estal que vai dar uma argola super bonita e deve estar doidinha para pôr a mão na massa. Por isso, eu não vou me alongar mais. Por hoje, é só. Beijo!